O prefeito de Paralpé, Barulho Costa, enviou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que reajusta o valor do Vale Alimentação para todos os servidores municipais em atividade. Com a alteração, os funcionários municipais passarão a receber um valor próximo de R$ 150,00 mensais. Segundo a Prefeitura, uma correção de 100%. O projeto de lei, além de dobrar o valor do Vale Alimentação, amplia o número de servidores beneficiados. Estendendo o Vale Alimentação aos contratados. O repórter Caio Pacheco tem mais informações. A gente segue com ele agora. Caio. Vou falar agora com o prefeito de Paralpé, Barulho Costa Mello, a respeito do reajuste que foi encaminhado à Câmara Municipal que trata do auxílio alimentação. Prefeito, qual o valor? Olha, nós encaminhamos à Câmara Municipal um projeto de valorização ao servidor público. Isso é uma promessa nossa de campanha, de valorização. E reajustamos o Vale Alimentação em 100%. O Vale era pago aproximadamente na faixa de R$ 75,00 mensal. E ele está dobrando para aproximadamente R$ 150,00. Tenho certeza aí, já conversamos com a Câmara Municipal e acredito que nesses dias aí a Câmara deve estar marcando uma reunião extraordinária e aprovando esse projeto de valorização ao servidor público que merece tanto e tem trabalhado muito em prol da administração. Agora voltamos aos estúdios com o David São Padrão. Muito obrigado, Caio Pacheco. O prefeito justificou que o impacto financeiro será bem absorvido. Agora o projeto precisa ser votado pela Câmara de Vereadores.